e é o que é o bicho eu acho que ganha de fogo porque eu não vi eu não vi isso vai te roubar 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 eu vou te roubar veio ai vamos te roubar eu estou toda moriada pode te roubar ai meu filho eu não quero não quero Puxa, tem o nome de cima A mamãe A pessoa já morreu Não tem poder nenhum, vai A pessoa já morreu, mãe? Puxa Puxa, eu quero ir aqui na mamãe Puxa Puxa Vai dar de olho Nossa Vamos matar o céu Vixe, vixe Ah, nós temos um poder, né? Não sei Puxa Puxa Ele tá voando Ele tá voando Ele tá voando Puxa 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 eu vou te apagar ah tá voando vai ser uma pula da beca ele é dele ele quer saber quem é um ali ali um aqui ele chama pai ali e não caramba vai 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 O poder dessa vez foi ruim, véi, foi ruim, vida Foi pra campeonato Oxi, ai, suba, 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 suba Vai livre a fábrica, num bem E a rama É o bicho bom Eu não sei o que Acabou Acabou Minha alta É o menino com bacon 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 Mora Eu não estou aqui Vai lá Eu não estou aqui Eu não estou aqui Eu não estou aqui De qualquer forma Se ele se livra Se não dava o o o o o o o o o a bola e para lá sim e eu posso fazer o que eu vou e corre tá te vindo lá não sei o que eu tenho que me desistir tudo agora o cara o cara o que aconteceu o cara o cara o negócio ai onde? pouco riva toca a terra o que pode colocar falta o meu não E aí E aí E aí Tadu! 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 Olha a roupa do Patio! Patio! Parta! que é o bicho que é o bicho Lívia eu deixo a turma não tem que matar matou desce 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 pegando moeda deixa eu ver quem é deixa eu ver quem é o xerife cara eu tenho o bicho Lúcia e matou o bicho tch 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 do tch 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 Tô matando Tchau, tchau Tchau, bicho Mas ele deu bem Tô fazendo Tchau Mãe Tchau Deixa eu não voltar aí Eu deixo guardado pra teu consciência Tchau 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 Mas ele vai bicho Tchau Porra Porra Você vai e fala Pés e costas Pés e costas Mãe Nós temos a capirvagem Capirvagem Osana! Osana! Estão ficando com isso Meu amigo Amigo Capirvagem Capirvagem Caralho Curtei da minha cabeça Olha o seu Tem que ver Tava um salto Tava um salto Tava um salto Tava um salto em Verde Não O que é uma coisa boa? O que é? Quem quer não é eu? É se gostei, não é não E vou caralho O que é que é? O que é que é que é? Bicho Pai, mas é que é um bocadinho O que é que é que é que é? Tá, viu bicho Tira nele Vamos lá, mas é que 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 é Eu não sei vocês, é que é alguém Tô... Tô amigos, caia até pra combinar HAHAHA Tô ya não Que engraçada A casa Vai ficar ruim no快 itato Eu? Eu nunca vou rir da sua cara com o seu pedão? Ponto então. Não, eu nunca vou rir da sua cara. Essa menina aqui ó, essa menina rola. Eu nunca vou rir da sua cara com a outra pessoa. Eu não quero rir da sua cara com o seu pedão. Eu não quero rir da sua cara com a ordem de que não. E aí na pata de... Olha a pata... É pra você... Ai, não tá muito! Whichever t pla, t pla t pla? Aqui? Dessa, onde é? aqui, aqui é aqui, aqui é aqui é aqui é aqui é aqui é aqui é Olá, oi, oi! O oi, oi, oi! Qual é o ídolo dovo? Vai começar, só começar! Oi 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 De nada o que é isso? diferente olha lá tudo que você faz é pra ter uma olha lá embaixo olha lá 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 olha aí olha lá olha lá olha lá O que é isso? e aí fica aí fica ali dentro eu tenho um esconderijo peraí é que é um esconderijo mãe é que é um esconderijo ali atrás e aí ele vai virar e vai e aí aqui ó aqui é a capivara é a capivara não é a capivara não é a capivara é a capivara é a capivara corre olha 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 espera é eles Seu engelho! Amigo! Quer ser roupa? Vamos! É o bicho! Não falta nada! e aí o 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